e não tô não relaxa relaxa tá tirando aqui e puta via meu que vai me positiva mano tava eu construindo aqui na quebrada viu a puta vida meu indignado tá brincando ué 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 gente que achou que tá choque vai na frente descomar embaixo que que é isso que é meu quarto secreto não tem gente que porra é essa e como que ela fez isso tão rápido sim meu deus estou pelo estou pera estou pera e ele fechou mas dá para sair então eu não vou vou fechar porque ele travou a gente aqui tem que botar um outro bloco aqui agora botar dois terras aí ó esse aqui combina com a região é mesmo agora para não estragar ó pronto maçã tá ligado maçã o bonito o bonito o bonito não era isso que tava aí aqui ó mesmo bloco aqui ó olha que o mesmo bloco não é o maneiro ficou maneiro tá bom não é a mesma coisa que eu tô ficando louco e não tá bom tá ótimo tá ótimo eles brisa mas o bloco tem muito lá que pegaram aí e aí e quem que pegou o teu bloco e aí amor vamos meter essa tô chocando o totem aqui o item boa boa gabi a eu já sei quem é o que que é aqui ó meu deus na casa dela quer ir lá eu acho que é bom eu peguei se liga peguei se liga peguei se liga ela é verdade é que é mais envolvida né eu não tenho a casa dela é torre da gris nãoõe gris não é gris é gris é gris não é do lado mas tem mais tem e ela não vai ter voca do inter do lado na casa dela né só usava louca mas eu não ela não sei onde que é não e nem eu aqui é a torre eita tem dois canguros aqui Nossa, a Fernanda entrou aqui pra me dar o pão Ela tá cheirosa, ficou o cheiro todo dela aqui Não achei porra nenhuma Deve ser algum lugar aqui perto, né mãe? Alguma caverna Vou perguntar No grupo Eu mandei pra ela, mandei pra ela aqui Ela já respondeu, eu acho Acho que já matou Que casa bonita Mano, que casa bonita Aqui gosta de gato, hein? Tem três gatos numa cama lá no segundo andar Tá bebendo o que? Suco de laranja E tem um canguru também aqui Segura era teu aí, doutor Bagla Não, não, tem vários O quê? Jotinha, Jotinha, aperta também 36 meses de subisada Infelizmente não estou conseguindo acompanhar 100% Por conta do estágio e da faculdade Mas o sub tá garantido S2 Mano, todos os gatos se chamam laranja 36 meses Escrevendo TCC e estagiando no ensino médio Mas quando dá tempo sempre estou aqui Abraço Gabi e chat Abraço por trás Vou sair do grupo aqui, Jota Fazer uma coisa Beleza Hum Quer guardar um negócio lá? Abraço, irmão Obrigado, Crush Fox Obrigado, papai chegou Você pegou Você pegou Perigoso isso aqui, mano Mas do jeito certo, né? Hum Que loucura, né, meu filho Pô, filhão, agora é sério Olha bem pro meu desenho aqui Pô, foi um bom retrato falado Não, é porque eu me senti bad, tá ligado? Teve todo um trabalho, tá ligado? Parece um zumbi Parece Dá uma nota, galera Pô, ficou bom, pô Cadê o teu? Bota o seu aí Só pra eu dar uma comparada Aí é sacanagem Pô, aí é foda Aí é Aí é brincadeira, pô Faz sentido Faz sentido, faz sentido Faz sentido, faz sentido A gente tem duas versões do prefeito Isso pode ser um quadro só Pode juntar como um e as duas versões do Jota É o nome da obra de arte Uma ele tentando motivar a valigma, né? Usando sua... Seu tadinho, né? Seu coitadinho Seu emocional E a outra ele morto Tá ligado? É o bobô Invocar o Twitter Pô Verdade Vamos lá falar com ele Vamos na casa dele Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Tem alguém voando por aqui Mano, isso aqui me pega muito, velho Será que a Amora compartilha dessa mesma ideia de fazer um pentagrama? Pode ser Mas é que é tão diabólico aqui a parada, né? Sabe como é que é? O quê? Bom, pelo menos ela gosta do West Não é do West, pô? Tá meio macabro mesmo Agora, quem que usa Crocs, né? Quem usa Crocs? Você usa Crocs, filho? Você não usa... Dança é um fantasma Pô Crocs é foda E tá na moda sair de Crocs, né? Vai no shopping Crocs Não compensa Bom, baú da Amorinha Não mexe Ih! Ah, tem um diário Agora que eu fui me ligar Não vou ler o diário dela, não E o banheiro Isso aqui eu já tinha visto Não, não leio o diário dela, não, filho Pô, esse vidro aqui vai combinar muito com ela Sete páginas? Não compensa Vou botar a janela do banheiro dela aqui Pra ajudar na obra Ó Ficou muito bom Não vou ler Não vou ler Não vou ler Não vou ler mesmo Ficou bom E eu deixei uma janelinha Iremos embora Baú do papai Não mexa Mas eu não sou filho Ó Lancheira da Amorinha Vamos ver o que tem na lancheira dela Tem um coração de flor Não é possível, velho Ele vai me ter essa mesmo Ele vai me trollar Tenho certeza que ele vai me trollar Lá vem piada E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ela morreu, quer dizer, ela morreu, né? Não é nada temático com o castelo, né? Mas... Em teoria, sim, né? Mas o que a gente vai fazer com isso aqui, pô? Isso aqui é pra... Tá ligado? Tá até a comida dela aqui que ela pediu, ó. Ó, salada de frutas aqui. Caralho, que loucura, véi. A comida daquele dia não estragou, véi. Não, não, não compensa, não. Acho que já deu... Fruta nesse tempo todo não dá bom, né, véi? Não vou comer isso aí. Não vou comer isso aí. Não compensa. Isso aí tá ruim, tá podre? O que que tem na minha mochila pra arrumar? Nem eu. Será que virou um memorial isso aqui? Não, não virou não. Puta merda. Você comeu? Que isso, filho? A gente não tá com a mochila da Amorio, não, pô. A gente não pegou a mochila, não. Eu não roubo nada dos outros, não, galera. Pelo amor de Deus, eu não gosto que ninguém pegue nada meu. Imagina pegar dos outros. Tá, voltemos e iremos. Com o quê? Por quê? Não, mas a mochila é pro pai, pô. É uma lancheira. É, eu não sei, filho. Eu não sei. De verdade, eu tenho tantas perguntas pra fazer sobre tudo que acontece. Ser ou não ser? Eis a questão. Não, e um bolo que é um bolo muito bom, inclusive, que você faz, né? O bolo que você faz parece até os cocôs do elefante da casa do Guzeira lá, mano. Não é possível que demore pra fazer um bolo. Ele larga o bolo, parece um esco... Demora pra caralho mesmo. Como é que você pega ovo de pato? Ah, tem lá no pântano, né? Os pátanos, não é isso? Não é isso? Ah, então não é tão difícil não, pô. Maravilha, iremos. Vambora. Deixa eu dar uma ainda no banco pra ver quanto que eu tenho de dinheiro rapidinho. 3 mil, velho. Ô, vamos ali na Júlia. Vamos ali na Júlia. Cadê a casa da... A Júlia é na prefeitura, não é? Prefeitura, prefeitura. Tá liso? Você não ia ver o Matt? Eu fui na casa dele e não tá lá, pô. Ó, tem um TP lá, mano. O dinheiro serve pra quê? Tem coisas pra vender aqui, pô. Oi. Seja bem-vindo à lojinha de Valigma. A Júlia não sabe o que vende, né? É um prazer ter você aqui. Eu espero que eu tenha alguma coisa pra te oferecer hoje. Não tenho, Júlia. Você não tem porra nenhuma. Caralho, não tem nada de importante aqui, galera. Só você pegar esse aí, pô. A Júlia não vai olhar, não. Tô na frente. Não é possível. Isso funciona em qualquer... Vambora. Vambora. Vamo em casa lá. Vamo em casa. Mano, não é possível, velho. Bota esse som aí. Bota o beat aí. Não é possível. Como é que eu boto a rádio, pô? Você tá mexendo também? Nós FM. Será que a gente desagaralhou a rádio? Não é possível. Não, não, não. Calma. Calma. Ela precisa ter um pouco mais de sinal. Deixa eu botar ela perto aqui da... Da estação aqui pra gerar energia aqui, ó. Pra dar sinal. Beleza. Beleza. Vamo lá na lua rapidinho pra ver se vai funcionar. Verdade. Talvez na lua tenha sinal. Você sabe fazer o quê, mano? Aí, inderda. Hé, nou, Vincent. Eu estou te vendo, mas... Nou, você ganhou. Você ganhou. Que o preço você ganhou. Uh! Tom. Hã? Voltemos. Salve. Voltemos pra cá. Caralho. Na lua funciona. Aqui não. Limão, hein? Foi mal aí. Mano, que susto, mano. Eu achei que ele estivesse vindo literalmente... Literalmente junto, pô. O que é que esse pau no cu tá fazendo lá embaixo, mano? Tá perdido aí, meu camarada? Mano, vou testar um negócio aqui, velho. Não, o que que você vai testar aí? É um negócio, mas pega. Pegou não, pegou não, pegou não. O que que você vai fazer? Olha aí. Olha o recuperador aí, recuperador aí. Ah, tá. Não funciona não. Já tentei fazer algumas outras coisas. Só com arma. Ah, velho. Tá, estou tirando o dedo direito aqui, então. Diamante. Foi mal aí. Desculpa com o modo aí, mano. Não, que susto, mano. Mas eu já tentei fazer isso aí, mano. Tava fazendo coisa errada, não. Não, não, não. Tava não, tava não. Tava fazendo nada errado, não. Tava pegando o Dima aí? Tava pegando o Dima aí? Tava trocando o Dima. Não, não, não. Não, Dima é bom, Dima é bom, né? Dima é bom, sim, bom. Dima é um Dimazinho, tá ligado? Vai disputar comigo, vai disputar comigo. Caraca, eu botei autoclique, velho. Aí é foda, aí é foda. No autoclique eu nem vi o bagulho, pô. Não, não peguei não, tu pegou? Não. Tu tirou a armadura. Ah, pô, o que aconteceu? É porque o item tem que estar totalmente recuperado, tá ligado? Praticamente. Ah, entendi. Senão não vai não. Senão às vezes dá um Dima e não dá nada. Não peguei não, juro por Deus, não peguei nada não. Tranquilo, tranquilo, eu vou na Lua pegar o negócio. Vai lá, vai lá. Beleza. Galera, aqui não vai andar enquanto a gente não ficar na base. Então só à noite eu vou deixar o meu boneco aqui. Pra não ficar no... Ah, tá desligado aqui. Ah, tá desligado porque não tinha ninguém por aqui. Não, tá desligado. Como assim, filho? O que que aconteceu? Já vou lá. É porque aqui não vai adiantar nada eu ligar. Deixa eu botar um carvão aqui. É porque, tipo assim, Jat, como não tem ninguém aqui, ele não tá funcionando, tá ligado? Faz sentido pra vocês ou nem? S ou N? Entendeu? Como não tá passando nada aqui, a gente ficou... Mano, a gente não ficou quase aqui dentro. Aí não tá funcionando, pô. Entendeu? Aí não tava farmando nada, aqui não adiantou nada. A gente botou aqui, mano, a gente conseguiu ficar com bastante coisa. Ah! Eu tenho que matar a aranha, eu tenho que sair com o Denis pra caçar. Hã? Aquele negócio lá na Lua, aquele negócio mais... Peguei, peguei. Tá comigo. Ah, tá, tá. Só pra saber. Aí, aí, ó. Que bom, que bom. Na mão aqui, tá na mão. Beleza, guarda isso aí, guarda isso aí. Claro que eu vou, Célu. Dá mole, pô. Vou dar mole. Isso aí, isso aí. É, cuidado com isso aí, velho. Não, tá maluco, pô. Aqui é altamente cuidado, pô. Tá louco? Eu te viro com cadeira, vou dar mole, pô. É, não. O que ele quis falar com isso? Deixa eu ver se tá queimando os metal. Raw silver, raw nickel. Aqui não chegou a queimar nada. Kombi. Caralho. Ah, mas as abelhas produzem, galera. As abelhas produzem. Ó, tá vendo que a abelha que tem um só produz quase a mesma quantidade do que a que tem 30? Ou não? Faz sentido isso? Mano, eu preciso ir andar. Esperar o Denis pegar XP, que eu preciso ir andar pra fazer o quê? Pra pegar... É... Pra pegar negócio de aranha, pô. Deixa eu mijar. Nós vamos sair agora. Hoje eu nem fiquei em casa, hein? Hoje é só roleplay, tá? 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 Tchau. 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 Demorei, demorei Quem acha que eu demorei, digita nove Deixa eu guardar essas porqueras aqui no baú Antes que vocês briguem comigo A gente precisa achar Onde que costuma ter Essa gosma brilhante aqui, mano Madubira É verdade, essa gosma aqui é boa pra acender as paradas Tá ligado? Ó, aqui, ó, galera Deixa eu ver quantos tem Vou deixar juntando Se bem que se eu juntasse agora Eu não ia compensar tanto, né? Mas é porque não tem fazendo, mano Quanto que vocês querem pra virar meu chunk loader e ficar por aqui? Só pra eu saber mesmo Alguém tá afim de receber um salário Pra virar chunk loader e ficar parado? Olha aí Não, né? Não, né? Não quer nada, não, né? Ou nada 20 reais, pô Deixa eu ver o... Quebrou? Como assim quebrou? Mas tá funcionando agora Boa, boa 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 Boa